O Série Zabolonhesa de hoje vai homenagear as duas décadas do seriado Friends. E se vocês acham que eu vou fazer as receitas da Mônica, estão redondamente enganados. Eu vou fazer o cookies da truqueira da avó da Fib. Como eu não gosto de truque, eu vou dizer pra vocês da onde saiu a minha receita de cookies. Lá em 2004 eu fiz esse livro aqui com a minha filha Juju e tem uma receita de cookies que até hoje a Juju faz. Então de truque lá em casa não tem nada. Vou começar misturando os açúcares, açúcar mascavo que dá um gosto delicioso no cookies, misturado com açúcar branco em menos quantidade, com a manteiga. Bom, agora eu vou colocar então o ovo e a essência de baunilha. A Fib era apaixonada por esses cookies que a avó dizia que eram cookies caseiros e artesanais. Quando, na verdade, a Mônica descobriu que a avó da Fib era uma truqueira. Tão fácil de fazer e tem que comprar pronto. E vai aos poucos acrescentando agora a farinha de trigo. E alterna com a pitada de bicarbonato, fermento e sal. Essa massa é meio sequinha mesmo. Eu vou primeiro misturar as gotas de chocolate. Vocês viram que eu coloquei uma pitadinha de sal que realça o gosto dos pedacinhos de chocolate e dos doces em geral. E agora eu vou fazer com a mão mesmo aqui essa mistura. Se a gente fizer uma bolinha desse tamanho aqui, vai dar mais ou menos uns 30 cookies. Então é bom deixar um espacinho entre um e outro, pra ele não grudar. Eu vou levar ao forno então, pré-aquecido a 180 graus por 10, 15 minutos. E os nossos cookies sem truques estarão prontos para tomar aquele cafezinho. E o cheiro está de enlouquecer qualquer pessoa. Vamos fazer uma pirâmide de cookies. Desvendado o segredo dos cookies da Phoebe. E a receita na descrição do vídeo. Se você gostou da nossa receita de cookies, inscreva-se no canal Boca a Boca. Segundas e quintas, 11 horas, receitas tinindo. Bom apetite. Clarissa, tô... Mentira, é que o frango da tia da Rita era de padaria? Ah, não. Ah, não. Mas era bom o frango, hein? Eu gostei, foi da farofa. Aquela farofa com casca de tangerina. Tá, pode convidar todo mundo. Uma breja no freezer. E vamos lá. Beijo, 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 beijo. E vamos lá. E aí E aí E aí E aí